Não dá pra entender, mas dá pra entender Não dá pra entender, mas dá por quê? Antes que eles criam sentidos Bem antes que eles façam perguntas Vou crio uma vantagem nem que seja Por um tempo indeterminado Encanto das ruas Fazer cada ski na minha vida Por sorte cada verso a sua Então deixa aqui no drop eu aposto As cotas das chances ser mais de um milhão entre uma Vontade de fogo, bem no estilo a suma O que vem de dentro é sempre o mais importante Cada dia é um traço, o passo a mais do seu sonho É aquilo, corra mas também descanse Por ela se cante É um montinhos montante A grana é importante se o foco é melhoria Em tudo de família que eu conheço é diferente Mas se for falar pros cara vão dizer que cê é brisa Suco de coragem, você que patrocina E pra queimar largada sempre que foi uma escolha Emoção pra uns é viver na correria Aqui só se destaca quem sai do modo bolha Vira ampulheto, peso na caneta Faz presidente matar com as mãos Rap é arte, essa é nossa treta De várias vidas vira em canção Vira ampulheto, peso na caneta Faz presidente matar com as mãos Rap é arte, essa é nossa treta De várias vidas virar em canção Acho que o pessoal andou esquecendo o que que é ritmo e poesia né Mas aí Malfeito feito, só pra vocês teu conceito Rap é fazer bem feito, então respeita ao mesmo tempo que eu respeito Aceita que é o centro, adentro do peito esquerdo Onde bobeia sangue bom e MCs de falsos tendo sofre Mais uma dose forte, corte pros lock Toce presa do barco, ataca os lados psicose Onde o sistema é lixo, nesse vírus rebordose Genocida é novidade, por aqui não se descobre mais Amar de dança, feito criança Não canso balançar, mas esperança na balança Do BR o marechal Computador no cap, tem emoção espiritual Não chegou com o strom mental e fechamos a visão É, quanta luz por hype, não mais por canção Saúde e harmonia também tem cifrão Mas poluição, vidro da alma e sequência ilusão Então irmão, irmã também me escute Se escute, queira bem por tendimento E não deixe que eles te insulte Resmo lido, mudo, é rude Vem por onde for na caminhada e que Deus nos ajude